A CIDADE NO BRASIL Nós conhecemos a citação de Voltaire, o Universo espanta-me e eu não posso imaginar que este relógio funcione sem haver um relógio. Outra maneira de dizer, eu mesmo, quando contemplo o Universo, eu enquanto cientista, quando vejo o Universo e quando vejo a probabilidade do sentido da vida, da existência da vida, eu sinto-me interpelado e pergunto-me, bem, haverá com certeza alguém, Deus, ou pelo menos uma inteligência por detrás disto tudo? Ao mesmo tempo, nós podemos ter esta certeza da existência de Deus, mas não podemos conhecer Deus. Se Deus não se revelar, nós não o podemos conhecer. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma criança que está na barriga da sua mãe, ela consegue perceber que há alguma coisa, e depois há estudos, depois que eles nascem, que a gente vê isso, que ele sabe da existência, mas não conhece verdadeiramente a sua mãe até que nasce. Outro exemplo, ainda, por exemplo, entre duas criaturas. Uma formiga que anda a caminhar no meio de nós, ela consegue-se a perceber que há de haver alguém, a perceber-se da existência de alguma coisa, mas não conhece, não conhece aquilo que vem do nosso coração. Portanto, por um lado, se podemos saber que Deus existe e que criou este Universo, quem é este Deus? Aí, a Igreja diz que nós não podemos conhecer verdadeiramente a Deus se Ele não se revelar. E essa é a história da Bíblia. Desde Abraão até Jesus, Deus foi-se revelando, foi-se dando a conhecer, através dos profetas, através da história, pelos acontecimentos, o homem foi aprendendo a conhecer como é, quem é verdadeiramente este Deus. E, de uma maneira sublime, Deus revelou-se num homem, Jesus Cristo. Ou, reformulando, dizendo as coisas de outra maneira, Deus decidiu fazer-se homem, fazer-se igual a nós. Encarnou-se em Jesus Cristo, veio revelar-se sublimamente quem Ele é. E nós podemos ver que isto é uma experiência do passado. Bem, Jesus é uma personagem de há dois mil anos atrás, mas não. Jesus é uma personagem que se revelou, veio-nos revelar quem é Deus, também foi-nos salvado. E em São Paulo, por exemplo, escreve nas suas cartas, eu percebo-me que eu não faço o bem que gostaria de fazer e faço o mal que não queria fazer. Ele faz esta experiência no seu coração do mal. E Jesus vem salvar-nos desta experiência, desta experiência do mal. E, Jesus, nós podemos fazer hoje esta experiência deste encontro com Jesus. Pela fé cristã, nós acreditamos que Jesus morreu, mas está vivo hoje, ressuscitou. E, se está vivo hoje, não é apenas para estar lá em cima do céu, olhar para nós cá para baixo, mas Jesus disse-nos, eu estarei convosco até ao fim dos tempos. E é esta experiência, através da história, de tantos homens e mulheres, começando pelos apóstolos, mas depois também todos os santos, a história da Igreja, e todos os cristãos que vivem hoje nesta terra, e toda a experiência de todos aqueles que estão à nossa volta. Eu vivo em Parque Alemonial e tenho uma... E há esta experiência, este testemunho de Santa Margarida Maria, ela era religiosa, vivia num mosteiro, já tinha dado a seu vida a Deus, e faz esta experiência especial do amor de Jesus. Nem toda a gente tem estas experiências de aparições e isso tudo, como ela teve durante muitos anos, mas esta experiência que teve Santa Margarida Maria, Deus escolheu-a, como escolheu outros homens e outras mulheres, ao longo da história da Igreja, para nos relembrar desta experiência fundamental que todos podem viver. E esta experiência é que Deus ama-nos apaixonadamente. Jesus diz-nos, eis este coração que tanto amou os homens. E nós podíamos dizer, eu podia apenas falar do amor que tinha por Margarida Maria, em particular, mas não, Jesus quer dizer muitas vezes, o meu coração arde de amor por todos os homens. Isto é uma boa notícia, porque é uma boa notícia para mim, para ti, para todos os que nós conhecemos, aqueles que nós amamos, aqueles que nós não amamos, os cristãos, aqueles que não acreditam em Deus. É uma boa notícia para cada um. E nós somos chamados a mergulhar novamente nesta experiência, e estas pequenas emissões que nós agora vamos fazer, é uma redescoberta de conhecer o amor de Deus por nós. Pronto, este foi o primeiro encontro que nós tivemos, e deixo-os com duas questões. Questões para poderem aprofundar e partilhar. Primeiro, quando olham para a criação, quando olham para a natureza, o que é que vos interpela e vos diz aqui algo de coisa maior? Ah, o que é que vos toca? E, olha, dou-vos, por exemplo, um exemplo. Eu, há uns tempos atrás, vi um documentário sobre árvores, e eu vi como é que as árvores funcionam e isso tudo, e eu disse-me, realmente, a árvore é uma coisa mais do que um calo que eu ponho na água? Não, é uma coisa enorme. O que é que vocês veem na criação que vos fazem olhar para mais longe, que vos fazem voltar para algo maior, e de ver que, realmente, há alguma coisa inteligente, não é apenas o acaso que isto acontece? Segunda questão. O que é que vos toca na pessoa de Jesus Cristo? Quando olham para Jesus, quando lêem os Evangelhos ou assim, quais são os momentos ou os momentos da vida de Jesus que vocês dizem, isto toca-me, isto diz-me qualquer coisa. Esta pessoa, esta personalidade de Jesus, diz-me qualquer coisa. Eu espero encontrar-vos brevemente no próximo vídeo.